Queria convidar aqui o Fabrício Zanoli, implementação do programa Matisse no município de Juiz de Fora, no grupo em casa, e se faz parte do convênio do KOMG com a Prefeitura de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Sou de Juiz de Fora, que é uma cidade do interior de Minas. É uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes. É um polo regional da zona da Mata Mineira. Bom dia. Aqui a gente se mescla um pouco, porque, na verdade, eu represento hoje a empresa de habitação municipal, então é parte do poder público, não é bem uma organização, onde a gente está implementando a assistência técnica junto à Secretaria de Planejamento Urbano da cidade. E a experiência que a gente vai apresentar é que teve financiamento do KOMG, na primeira etapa, e a gente segue aí tentando um novo financiamento que a gente está encaminhando. Bom, a Prefeitura Municipal implanta esse projeto através da Secretaria de Governo com a Defesa Civil e a Secretaria de Planejamento Urbano. E a Companhia de Habitação é a executora. A gente produz junto a parte da política de habitação, mas, principalmente, a gente aponta a executora dessa política. A implementação do escritório público é dividida aqui nessa apresentação em quatro etapas. Então, a gente tem ali a parte, primeiro, que foi pensada da regulamentação dessa assistência, então, da criação de uma base legal dentro da Prefeitura, para que a gente pudesse atuar no município com assistência técnica. Essa foi a primeira discussão, que eu acho que é muito próxima do que vocês também fizeram. Depois, essa construção, como foi feita essa construção dentro do município. E depois a parte de execução, tanto da parte de escritório público quanto da parte de obras. Então, aqui eu tenho um pouco da estrutura do que foi pensado da política habitacional, então, dividida aqui entre déficit qualitativo e quantitativo, e a assistência técnica aqui dentro do qualitativo. Não necessariamente ela é só qualitativo, mas, assim, dentro da discussão da política habitacional do município, ela está mais voltada à redução do déficit qualitativo. Hoje, nós temos criado no município lei de regulamentação da assistência técnica, tem um decreto também que regulamenta a assistência técnica e cria o escritório público, o que nos dá um embasamento, assim, legal para a atuação pela empresa pública. Um dos pontos principais dessa implementação foi o edital do CAL, do CAL Minas. Foi um edital que nos proporcionou o projeto piloto do escritório. Então, antes que a lei tivesse implementada, de fato, a Encasa conseguiu... O nome da empresa pública é Encasa, viu, gente? A Encasa conseguiu executar um projeto que pudesse trazer algum subsídio para a discussão da lei que estava acontecendo e da regulamentação. A proposta do edital foi feita em conjunto com a Secretaria de Planejamento Urbano e o objetivo do edital, da nossa proposta, era implementar o escritório. Então, criou-se ali dentro do edital a necessidade de compra de material, compra de computador e da estrutura do escritório dentro da empresa pública, mas também da execução de uma obra, que foi o que a gente conseguiu dentro do valor que tinha, para que fosse o nosso projeto piloto dessa execução. A obra a gente considerou, na época, 20 mil reais para execução e 6 mil para mão de obra, mas isso, ao longo do projeto, foi mudando, tanto pelo custo do material quanto o custo da mão de obra. O edital mesmo foi implementado. Então, aqui a gente tem uma parte do equipamento que foi adquirido. Nós fizemos uma série de eventos com algumas empresas também, então, igual a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, a Orbel, que já tem uma experiência na linha da execução de obras em áreas de risco. O escritório público de Salvador também, na época, Maricá também, que teve presente que eles estavam com uma política de assistência técnica sendo implantada, e foi possível conversar sobre todas as etapas e as dificuldades que eles tinham e trazer isso para dentro da construção da Lei de Assistência Técnica Municipal. Do edital, então, foi definida a atuação em uma das áreas que é de propriedade pública, que é esse bairro, na região que se chama Jardim Natal. E aqui a gente tem uma parte do bairro que está fora de uma área de risco e a maior parte na área de risco. Então, optou-se por trabalhar nesse bairro por dois motivos principais. Primeiro, era uma área pública. Segundo, estava em processo de regularização fundiária. Já tinha anos que estava esse processo de regularização. E aí a ideia era selecionar dentro dessas famílias uma família, que era o que nos possibilitava naquele momento, para atendimento com assistência técnica e regularização fundiária. Então, a ideia já era fazer o vínculo das duas ações. Com isso, a Lei de Assistência Técnica já estava implementada pela Secretaria de Planejamento, o decreto também. Então, a gente já tinha os critérios para selecionar essa família. A gente utilizou os critérios do decreto para seleção dentro dessa área. Foi um ponto muito difícil, porque, na verdade, todas as famílias se enquadravam. Então, a gente foi tendo que fazer um filtro. E duas coisas foram fundamentais para essa definição. O trabalho conjunto com os agentes de saúde. Então, a gente teve um trabalho com a Unidade Básica de Saúde, em que o agente de saúde identificou a moradia e a família mais precária, e que não tinha condições, já estava sendo acompanhada. Isso se vinculou ao nosso critério de pontuação da família, e foi possível a gente identificar uma das casas para atuação. A casa que a gente escolheu, nesse caso, era uma casa pequena. Todas lá são muito pequenas, de um andar, que eram casas populares que haviam sido construídas. A moradora sofria de enfisema pulmonar. A casa tinha muita infiltração, não tinha janela. Então, aqui a gente consegue ver que o quarto dela, a janela, a estrutura inicial da casa era essa, e ela constrói para frente, fechando a janela de acesso. Então, ela para de ter ventilação, para de ter iluminação dentro do imóvel, e sofre de enfisema pulmonar, sofre com vários problemas de saúde acumulados. A casa era terrível, aqui não dá para ver, mas escorria água na parede. Juiz de Fora é uma cidade muito úmida, em períodos de chuva lá é um período muito longo. Então, optou-se pelo atendimento e a proposta era a ampliação do quarto, a segregação do quarto dela aqui do resto da casa, com a criação de janelas, para que pudesse fazer a ventilação cruzada, melhoria no sanitário e também a criação de uma varanda externa. Essa é a dona Célia, que foi atendida na época. Infelizmente, durante o processo, a dona Célia veio a falecer. Então, já era um caso de muita precariedade de saúde. De certa forma, a nossa escolha foi adequada, realmente era uma pessoa que estava precisando, mas, infelizmente, o prazo da execução não foi suficiente. Ainda assim, a dona Célia já apresentava que a filha tinha interesse de morar com ela, a gente estava pensando em uma ampliação da casa, e, no final das contas, logo após o falecimento da dona Célia, a filha entra no processo, muda para casa, e o projeto se adequa da mesma forma, porque é uma mãe solo com uma filha, e aí o fato de ter um quarto só não foi impeditivo, e ela achou maravilhoso e foi ótimo que a gente conseguiu dar andamento ao projeto ainda no mesmo caso, na mesma família. Aí a gente apresentou algumas dificuldades desse processo, que é a dificuldade de apresentação do projeto básico, como apresentar isso para a população. Então, a gente criou, como todos nós arquitetos, possibilidades dessa apresentação, que seja 3D, manual, mas o mais óbvio era ir na casa e explicar de fato o que estava sendo feito, o que vai tirar de janela, onde vai construir parede. A gente teve uma dificuldade na aprovação do projeto dentro da prefeitura, porque, apesar de ter a lei, a gente não chegou a fazer o trâmite interno, então esse foi o primeiro, o que foi bom, porque a gente teve possibilidade de discutir os trâmites internos e criar possibilidades que essa aprovação fosse feita. Hoje a gente tem um procedimento de aprovação. A dificuldade de compra de material, por ser uma empresa pública, ela segue todo o regramento de licitação, então não é simples de eu contratar uma mão de obra, não é simples de eu comprar material. Então tudo isso também foi um ponto de dificuldade que nos levou, inclusive, a pensar como executar isso no escritório público e criar, junto à prefeitura, junto à Secretaria de Planejamento, formas de que essas execuções possam ser feitas em massa. Há dificuldade na contratação de profissionais também para a execução do serviço. É um pouco do que a Mariana falou, que não tem isso previsto. Então, apesar de ser uma empresa pública, eu não tenho no corpo da empresa previsão de pedreiro, eletricista. Então, é uma discussão que a gente está fazendo agora de criar uma equipe mínima dentro da empresa de habitação para que a gente consiga executar as obras. Ou, no caso de Juiz de Fora, que tem duas empresas públicas, a outra empresa que tem esse corpo técnico executar os projetos. Então, a Em Casa seria a empresa que faria os projetos e o atendimento, e a Empave, que é a outra empresa, faria a execução das obras. Então, de fato, a estrutura do município nos permite pensar várias possibilidades de assistência técnica. E a gente tem um governo que está alinhado nessa... Tem na proposta de governo assistência técnica. Então, é um conjunto de fatores que possibilita a execução e que a gente está tentando trabalhar para que ela seja feita. A implementação não seja só uma experiência, mas que seja a implementação, de fato, da política habitacional. Entendendo que a mudança de gestão, tudo o que a gente fizer, possa ser mais complicado, mais difícil, da dissolução dessas questões. E a gente entende que só vai ser possível essa dissolução com a implementação, de fato, da política de assistência técnica, estruturada, com recurso, com o legislativo participando. Então, nós estamos trazendo os vereadores para a próxima. Então, é um trabalho bem longo que está sendo feito, mas é interessante que é um trabalho que é feito em conjunto dentro da prefeitura. Então, dentro da Secretaria de Planejamento Urbano, nós também temos profissionais que trabalham com assistência técnica, trabalharam antes, então, trazem essa experiência. É uma discussão ampliada e conjunta. E possibilitou, então, a inauguração do escritório. Virou um evento, a gente está fazendo essas marcas dentro da empresa pública. Então, hoje a gente tem esse escritório. E a primeira atuação que a gente fez, já fora do edital, foi o atendimento para 50 famílias de baixa renda, que nós dividimos em três situações. Famílias em áreas de processo de regularização em andamento, famílias indicadas pela defesa civil para atendimento, e o chamamento público, desde que as famílias atendessem aos critérios do edital, para atendimento na cidade toda. O chamamento público foi bem interessante. Deram 153. Aqui a gente tem mapeado onde foi. Então, foi em todo o município. Essa é a mancha. A gente consegue ver os pontinhos. Dos 153, nós selecionamos 20, que aí, no caso do chamamento, já deveriam ter o imóvel regular, o lote, já teriam que ter o documento do imóvel, pelo menos, não a regularização edilícia, mas o documento do imóvel. Tinham que ser baixa renda e não poderiam estar em área de risco. Então, dos 153, nós fizemos a seleção desses 20 e temos uma lista de espera para chamar, para caso a gente tenha mais vagas. As outras 10 vagas foram indicadas pela Defesa Civil, que construiu conjuntamente a lei de assistência técnica. E a lei prevê esses dois andamentos. A melhoria habitacional enquanto questão qualitativa e redução da salubridade, melhoria da salubridade, e a redução do risco, para que impeça que essa casa chegue ao momento de interdição. Então, as indicações da Defesa Civil não são de imóveis interditados. São de imóveis que estão para serem interditados. Então, que tem um problema estrutural grave, que se não fizer uma atuação, ela vai virar um imóvel interditado. Então, nós estamos trabalhando com esse tipo de imóvel. E o último, que é a em processo de regularização fundiária, que a gente escolheu na mesma área que a gente atuou com o projeto inicial do CAL. Então, nós estamos atendendo dez casas lá, dentro das vinte e três que estão sendo regularizadas. A ideia era atender dez famílias, vinte famílias. Então, nós estamos atendendo, dos vinte e três títulos que nós vamos entregar, vinte estão recebendo projetos de melhoria, que foram desenvolvidos. Aí os projetos foram desenvolvidos com a equipe de assistente social, arquitetos e engenheiros, contratados pela empresa, já a parte do corpo hoje, onde a gente fez toda a parte de vistoria do imóvel, identificação, e nos possibilitou também criar uma metodologia para o escritório, para a execução desses projetos, pensando no sonho de que a gente vai fazer isso em massa, em grande volume, vamos dizer assim, de que a gente consiga escalar a produção. Então, o pensamento hoje dentro da empresa pública é como montar esse escritório e estruturar para que a gente possa escalar o atendimento, atender em um volume maior do que os que a gente tem hoje. Então, a gente está fazendo a implementação toda do projeto em BIM, estamos definindo os parâmetros de projeto, as equipes estão sendo capacitadas, os projetos já estão no final agora, nós estamos finalizando os cinquenta projetos, e foi uma luta, é uma dificuldade danada, porque o morador que você atende quer reformar a casa inteira, a previsão de recursos que a gente tem, que vai ser no máximo, 20 mil ainda não está definido, não vai conseguir, o objetivo dessa melhoria, no caso das melhorias habitacionais, ela é pontual, ela é uma melhoria estratégica, que vai melhorar a salubridade, que vai melhorar a acessibilidade, então ela não vai necessariamente atingir o imóvel todo, mas uma parte dele, a parte precária, a parte que a gente consegue, mas o que não impossibilita da gente executar todo o projeto. Então o projeto está sendo executado como um todo, e o morador tem sido orientado nesse sentido, olha, nós estamos executando todo o projeto para você aqui, mas a execução da obra será em cima do problema identificado dentro da política habitacional, então é uma melhoria de banheiro, é uma implementação da cozinha, é uma melhoria de salubridade janela, abertura. Então aqui a gente tem um exemplo, que é aquele da dona Célia, uma das formas de apresentação que a gente estava tentando fazer, estamos testando diversos, mas essa é uma que deu uma leitura fácil, que é a questão da demolição do quarto e ampliação, então a gente conseguiu mostrar para ela o que foi ampliado. Nesse caso, por exemplo, da casa dela, a gente colocou o telhado, a parte elétrica, revisou toda a parte elétrica, na verdade não tinha nada, a parte hidráulica do banheiro e a ampliação do quarto. O identificado mesmo do problema de salubridade era a falta de ventilação e o problema sanitário e a questão de segurança elétrica. Então foi onde a gente atuou, de fato. cobriu, acabou que foi uma reforma grande. Foi possível também ver que o valor que a gente tinha definido para a obra rendeu muito, porque quando a gente consegue fazer a compra pública, o sistema de compra pública, a licitação, você consegue reduzir o custo. Então, quando eu vou comprar uma telha pelo processo de licitação, eu consigo fazer no menor preço e conseguir um valor menor. Então, assim, agora o difícil é que a gente precisa fazer isso em volume. Não dá para fazer para uma obra. Então, ali a gente conseguiu, com essa compra, reduzir muito o custo do material que a gente usou, mas, em contrapartida, a mão de obra foi alta. Então, a gente transferiu o dinheiro do material para a mão de obra, porque eu estava contratando uma única empresa. Eu não estava contratando um processo global. Então, é pensar nisso em um volume, porque, senão, não funciona. Aqui, entre as metodologias que a gente está fazendo para o escritório, a gente usou uma metodologia de planejamento, que é a GUT, que é gravidade, urgência e tendência, para fazer dentro da delimitação dos projetos. E aí a gente definiu, em metodologia própria, o que era cada nível de execução. Então, por exemplo, banheiro, a gente tinha dois tipos, uma reforma parcial e uma reforma geral. A instalação de caixa, d'água, toda a parte, até a parte estrutural. Então, tem demolição, muro de arrimo. E cada item desse recebeu uma pontuação e aqui cada código representa uma moradia atendida e a gente conseguiu qualificar as moradias em prioridades e dizer o que é prioridade de execução para a defesa civil e o que é facilidade de execução em questão de quantidade. Então, eu consigo dizer que uma casa tem uma execução menor, então eu consigo fazer um valor menor. E aí isso vai definir a nossa execução. Dependendo do valor que eu tenho disponível, eu vou saber aonde atingir. A proposta era essa. Estou acabando. Dos projetos encaminhados pela defesa civil, é impressionante assim, como nós lá, pelo menos, temos uma distância dessa realidade da defesa civil, tínhamos uma distância. Então, por mais que trabalhasse com regularização fundiária, assistência técnica e ver a precariedade o tempo todo, não é a mesma precariedade da defesa civil. Então, quando a gente recebeu os dez projetos da defesa civil, eu devolvi, eu falei, o combinado não foi esse, o combinado era apresentar projetos que as casas ainda não caíram, que não estão interditadas, aí eles devolveram, não, esses são os que não estão interditados, esses são os menos problemáticos. E aí, quando a gente começou a visitar as famílias, são famílias em alta precariedade, vulnerabilidade social, num nível que não se trata de projeto, se trata de execução de obra. E aí, essa é a discussão atual. Não necessariamente eu preciso do projeto, eu preciso executar a obra nos casos de risco. Então, a assistência técnica, nesse caso, ela não é para fazer projeto, para definir qual é a qualidade de vida da pessoa, o que ela quer de melhoria. Não, é para retirá-la do risco. Então, é para fazer uma obra emergencial no fundo, um arrimo, uma melhoria de drenagem, uma recuperação estrutural da laje, uma cobertura, ela é bem específica. E aí, isso é interessante, que em Juiz de Fora, eu vou passar um pouquinho também em Juiz de Fora, nós temos a lei na aprovação, que eu acho que em grande parte dos municípios, que em caso de projetos de emergenciais, você tem a aprovação direta para a obra. Então, não tem necessariamente que apresentar o projeto, mas é o responsável técnico da execução. Nesse caso, a URBEL em Belo Horizonte faz esse trabalho com muita qualidade, que ela faz basicamente isso também. E foi uma das nossas referências. Bom, agora onde a gente está. Então, nós finalizamos a regularização fundiária dessa área amarelinha, que vocês estão vendo aqui, com 23 unidades, entregando o projeto de melhoria para todas essas famílias. Vamos fazer a entrega agora. Nós conseguimos também uma verba parlamentar para a execução de cinco banheiros, melhorias em banheiros. É um valor muito pequeno, então não dá para implantar um banheiro. Então, nós vamos melhorar os que têm. E o objetivo é que essas cinco reformas de banheiros saiam dos 50 projetos do escritório público, porque a gente já está com 50 projetos prontos. Então, a gente está dando sequência. Aí estamos tentando essa criação do atendimento continuado dentro do município. Para isso, a Em Casa hoje faz o cadastro contínuo de moradores. Então, a gente tem aberto um cadastro de monitoramento habitacional vinculado à Secretaria de Planejamento. É sempre importante dizer que a execução da Em Casa é da política habitacional. Por mais que a gente construa junto, a gente responde à Secretaria, então a gente executa. E, agora, recente, nós estamos aí, na última etapa, esperando já a liberação do edital do CAL, mais um edital do CAL, em que a gente entrou com uma proposta de atuação para famílias em risco. Então, o que era a proposta? O primeiro edital do CAL, ele atendeu à questão de melhoria habitacional no sentido qualitativo. Então, a gente melhorou ali a questão de salubridade, cobriu e tudo mais. Agora, a gente quer tentar fazer na questão da defesa civil. Dentre os dez indicados da defesa civil, nós selecionamos dois imóveis em que a gente quer fazer a execução da obra desses projetos que estão feitos para a redução do risco, não necessariamente a mitigação. Então, a ideia é fazer a redução. Então, o projeto atual visa isso, ele atua com essas famílias em alta vulnerabilidade social. E o objetivo desse projeto também, um outro lado, é fazer o vínculo com as universidades. Então, a gente notou que as faculdades de juiz de fora têm um distanciamento, apesar de hoje já ter a discussão da assistência técnica, mas ainda tem um distanciamento de como executar. Então, a proposta dessa proposta do edital é que a gente vincule as ações junto à universidade e traga os estudantes e coordenadores de curso para ver o que é a assistência técnica sendo feita através do município e sendo executada. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado.